E o novo boletim do Ministério da Saúde, divulgado hoje, aponta que até o último sábado, dia 9 de julho, foram concluídas as investigações de 63% dos 8.451 casos suspeitos de microcefalia, notificados desde outubro do ano passado. Do total de casos investigados, 1.687 tiveram confirmação de microcefalia e outras alterações sugestivas de infecção. Outros 3.622 foram descartados. Outros 3.622